Pessoal, estamos aí mais uma vez ao vivo com vocês para falar sobre segurança da informação. A gente está começando o Security Cash, o webcast sobre segurança da informação, pen test e computação forense. E antes de me apresentar, vou pedir aos nossos amigos aí para se apresentar. Obrigado, Azevedo, por atrasar mais um webcast. Não posso deixar em claro isso aí. Pode começar por você, já que você foi o cara que atrasou. Não me engano aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alberto Jato Azevedo. Eu sou especialista em segurança da informação. Estou aqui para tentar compor com o pessoal para explicar um pouco a respeito da tecnologia do blockchain. Bom, pessoal. Boa noite a todos. Opa! Boa noite, pessoal. Então, bem-vindo a todos aí que estão nos assistindo. Webcast novo no ar. Vamos falar hoje sobre o Bitcoin. Meu nome é Gilberto Sudressa, professor universitário, perito em computação forense. Então, aqui a gente vai bater algum papo sobre computação forense e também, principalmente, blockchain, que é o assunto de hoje. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, especialista em direito digital. Estamos aqui para falar de blockchain, essa tecnologia que permite mudar realmente as formas dos relacionamentos e a segurança das transações no mundo, né? E não só nas questões da criptomoeda. Para a audiência, vamos lá. Bom, pessoal. Meu nome é Alcião Júnior, sou consultor em segurança cibernética. E hoje a gente vai falar bastante aí sobre essa tecnologia chamada blockchain, né? Antes de mais nada, só para informar, o nome do nosso webcast hoje é o nosso webcast número 50, a comemoração aí, uma coisa, uma continuidade, o terceiro ano de trabalho nosso. Então, ele tem um Q especial para a gente, porque fincando a bandeira aí do número 50, não é fácil nesse tempo todo fazer um webcast semanal, fazendo em paralelo, né? Com as nossas atividades, mas espero que vocês curtam aí mais um webcast e que dure por mais tempo e a gente conversa mais no final sobre isso aí. Bom, blockchain, né? Antes de mais nada começar, falar um pouquinho do conceito que eu acho sempre importante, a parte conceitual, ela é o marco de tudo que se fala. Então, muita gente também conhece o blockchain como chamado de protocolo de confiança. E a ideia do blockchain é exatamente a descentralização como uma medida de segurança para que isso aconteça, tá? Então, um monte de bases de registro, são bases de registro e dados que são distribuídos e compartilhados, possuindo a função de criar um índice global para todas as transações que ocorrem em um determinado mercado. O pessoal coloca muito o comparativo quando a gente vai procurar alguns conceitos na internet, em alguns livros, né? Como um livro razão, como se fosse um livro caixa, que é onde vai estar lá colocando os registros que são executados. É uma tecnologia que ela é usada abertamente hoje com o bitcoin, não é isso? Ele começou a ficar conhecido com essas criptomoedas, só que existem diversas utilizações para o blockchain, não somente para isso, tá? Para a confiabilidade, assinatura, isso eu vou falar daqui a pouquinho com vocês. Tem até alguns casos interessantes aí, dentro de utilização já inicial, da visão inicial do governo federal brasileiro, já utilizando ou pensando, na verdade, em utilizar o blockchain para registro de documentos. Mas, bom, quando a gente começa a falar sobre isso, qual que é a principal inovação tecnológica, né? Como é que ela é vista, como é a principal inovação tecnológica do bitcoin? Como é a prova de todas as transações em rede? Então, você vai ter uma certeza que as transações ocorreram e que ela vai ficar registrada de alguma forma. Mas, antes de a gente dar esse passo inicial, a gente tem que entender que ela é baseada não somente em registros. Esses registros, eles são feitos em quatro fundamentos, tá? Então, o primeiro registro compartilhado de transações, que é o chamado ledger. Temos também o consenso para verificação das transações, um contrato que determina as regras de funcionamento para essas transações. E, por fim, o que é fundamental nesse processo todinho, que é a criptografia. Que é o que vai firmar o contrato, digamos assim, né? Para que, realmente, aquelas informações não fiquem sendo repassadas, enfim, que ele fique escondido de alguma forma. Uma vez criada essa rede de negócios, tá? Define-se, então, quais são as transações e os processos que vão utilizar essa base desse blockchain. Tá? A base disso aí tudo. Vamos destacar alguns critérios básicos para a gente entender essa classificação. Primeiro, os processos são extremamente complexos e lentos, geralmente. E mantém essa cadeia de validação em vários níveis. Transações que exijam rastreabilidade. Se você tem uma transação que ela exige essa rastreabilidade, é um foco, é importante pensar na utilização dessa tecnologia. Que exijam registros únicos e não alteráveis, como a questão do blockchain, ou da criptomoeda, como destaquei no início aí. Processo de identidade. Necessidade de aumento ou estabelecimento de relação de confiança entre esses membros de rede de negócio. E novos modelos de negócio. Então, a oportunidade de utilização dessa tecnologia, ela é diversa. Ela não é somente pensando em criptomoeda, porque muita gente só pensa nisso aí, né? Mas nas verdadeiras, né? Não aquelas falsas que apareceram aqui em Brasília, o pessoal foi preso, vale destacar isso aí. Outras coisas interessantes, né? Depois que você pensar em tudo isso aí, como é que você elegeu o processo? Eu vou pegar o blockchain como uma camada, digamos, intermediária entre essas transações e a camada de sistemas, ou seja, que vai ser da estrutura legada. Então, você programa-se com o blockchain, um contrato, que são essas regras que vocês vão aplicar, que são chamadas de chain nodes, né? Chain codes, desculpa. E aí, então, essa programação vai incluir diversos níveis de acesso de membros de rede, a informação que vai poder obter, que tipo de acesso vai ter. E aí você vai colocando a regra total de negócio que você tem. Então, ele é um mundo realmente muito maior, tá? Do que só falar em criptomoeda. Mas o bacana foi que a criptomoeda deixou, né, que o blockchain se popularizasse na rede. A palavra blockchain começou a rodar bastante por causa disso. Mas, enfim, eu não vou ficar falando muito inicialmente, vou deixar os nossos amigos aí comentando. Acho que o Sudré tem alguma coisa aí pra colocar, né, Sudré? Eu queria só, assim, acho que foi bem legal, eu queria só entender um pouco, assim, o Ledger, que é esse grande arquivo, é uma base de dados que é distribuída e ali vão estar registrados todas as transações. Seja transações de contratos, seja transações de moeda, seja qualquer tipo de transação que se queira. O legal, eu traduzi do nome blockchain pra cadeia de blocos, na verdade, o que acontece? Cada bloco, né, dentro desse grande arquivo, né, esse Ledger, na verdade, é um container, vamos chamar de container, que tem lá as transações. Isso é feito com um código de verificação e esse código é incluído no próximo bloco. E depois, no próximo, o bloco seguinte é feito um cálculo de um hash colocado no próximo bloco e aí sim encadeado. De forma que aí, como o Alcino comentou, eu não tenho como voltar alguns blocos atrás e alterar alguma transação que foi feita. Ou seja, é como se fosse um registro que não tem como mudar. Depois que aquele bloco foi fechado e o resultado daquele cálculo do hash do bloco anterior foi colocado no bloco seguinte e foi calculado o hash para o próximo, aquela cadeia foi fechada e não tem como voltar. Então, tudo que eu preciso de ter uma confiança de que aquela transação ou aquele registro não vai ser desfeito anteriormente, ou que foi feito e não vai ser desfeito depois, posteriormente, o blockchain se aplica a esse tipo de aplicação. E aí, a gente pode ver uma aplicação diversa em várias situações, como, por exemplo, a parte de cartórios, a parte de contratos, a parte de moedas que foi bem utilizada, mas se a gente tem uma série de outros locais de aplicações que a gente pode ter para garantir que aquela transação não vai ser desfeita em relação a isso, usando a tecnologia do blockchain. É, o legal que você fala isso é exatamente essa questão dessa cadeia, né? Se você tem uma cadeia, para você desfazê-la, você vai mexer na integridade, o que depende de um conjunto de hashes e criptografias que não tem como, não tem como, assim, é muito pesado a gente falar, ainda mais em segurança, mas que até então não foi demonstrado que há como fazer essa quebra, tá? É uma coisa que eu acho bem, pode falar. É, assim, a possibilidade de você criar um ledger novo, um arquivo novo para fazer, desfazer as transações, na verdade, você teria que ter mais de 50% dos, das áreas, dos computadores que estão minerando essa, ou estão verificando, né? E sem falar na questão de quando que foi escrito, né? Porque dependendo de quanto foi o bloco, você vai ter que reescrever a cadeia inteira depois que ele foi escrito. Exatamente, exatamente. Então, se você tem o controle de mais de 50% dos arquivos, dos computadores que estão fazendo essa verificação, tudo bem, você até poderia. Só que uma coisa, assim, a China, falando de Bitcoin especificamente, a China, que é a maior mineradora hoje de moedas, de criptomoedas, tem 30% ou 35% só do total, né? E é uma quantidade imensa de computadores. Então, você voltar ao bloco, né? E desfazer uma transação é um negócio realmente muito, muito complicado. Eu tenho uma apresentação gráfica que acho que a gente podia passar ela rapidinho aqui. Ela mostra nos quadradinhos como é que isso acontece. Deixa eu ver se eu vou pegar ela aqui. Isso é um cara didático, né? Mostra nos quadradinhos como acontece. Eu amo a Zevedo, cara. Quer dizer, o que, né? Tô zoando, pô. Tô zoando. É pra você ficar nervoso e não achar a figura aí que você tá procurando. Tá perto da pasta Xvídeos. Eu sei que você tá me zoando. Se você não me zoasse, eu ia ficar surpreso. Aqui, ó. Ô, Alberto. Hã? Tá perto da pasta Xvídeos, né? Deve tá, deve tá. Da Xvídeos também. Isso. Aí, ó. Eu vou passar rapidinho, na verdade, porque o senhor pegou e falou uma boa parte do que eu iria falar ali. Mas, assim, Doc, chega uma coisa que, como o senhor falou, é uma tecnologia de encadeamento de... Caralho. É um encadeamento de... O que morreu assim. Oi? O que morreu assim. É uma tecnologia de encadeamento que surgiu, mais ou menos, em 2008, que foi junto com o Bitcoin. Tecnicamente, é uma rede distribuída de computadores e que realiza operações. Eu vou pegar e falar bem rapidinho aqui, só pra pegar o que eu quero falar a respeito do... Da questão dos pontos ali. O que é uma coisa... Só pra pegar a parte das transações. Das transações, porque, assim, acho importante a gente deixar claro, como o Gilberto tá falando, que o blockchain não é especificamente somente para o mercado financeiro, como é o Bitcoin. O Bitcoin é o mais conhecido. Mas as aplicações pro blockchain são gigantescas. Então, assim, o... Cada unidade de informação dentro do blockchain é chamada de transação. E não necessariamente ela representa dinheiro. Ela pode representar, além de ativo financeiro, qualquer coisa. Música, contratos, propriedades, papéis, seja lá o que for. Ela só é chamada de transação. Aí, cada usuário de transação, ele possui uma identidade própria na rede. E é de modo que todos os usuários conhecem, se conhecem dentro de uma rede. Ela é mais distribuída, porque ela não depende de alguém para confirmar a veracidade de uma informação, porque todos conhecem a informação que tá dentro da rede. Dessa maneira, a gente tem a questão da transparência e a questão da privacidade, porque, embora todos os usuários sejam conhecidos, como, por exemplo, o Bitcoin, você consegue rastrear todas as transações, mas você não consegue saber quem foi exatamente que fez. Você só consegue saber que foi uma carteira, no caso, seria o usuário, que fez aquela transação. Mas você não consegue saber quem foi que fez aquela transação. Aí, assim, quando a gente fala em termos de dados de identificação da transação, dentro do Bitcoin, essas transações são agrupadas em forma de blocos, que é daí que vem o nome da ferramenta, blockchain. E aí, assim, para os blocos serem feitos, é preciso respeitar uma série de técnicas e de regras. Então, por exemplo, tem um tamanho máximo de transações, um bloco pode conter no máximo, comportar no máximo uma quantidade de X de transações para que elas sejam verificadas como válidas. E aí, assim, enquanto as transações estão paradas para ser adicionadas em um bloco, elas ficam temporariamente dentro de uma estrutura chamada pool. E os computadores da rede que estão presentes nessas redes distribuídas, que já são conhecidos, são conhecidos como a gente chama de nós, e eles competem entre si para ver quem é que vai achar um bloco válido primeiro dentro da pool. E aí, assim, quando um computador encontra um bloco válido, ele avisa os demais para que eles façam a checagem, e aí é criado um consenso de validação. Então, esse processo de encontrar um bloco, quando você encontra um bloco válido, você é remunerado em uma fração de bitcoins, e é o que a gente chama e que se conhece por aí como chama-se de minerar bitcoins, que você recebe por você ter encontrado um novo bloco válido dentro da rede. A questão do problema é o seguinte, é para você encontrar, e aí o que a gente diz que minerar bitcoin não compensa, porque você minerar e você encontrar um bloco válido é uma tarefa que existe em um poder computacional muito grande. Mas, prosseguindo aqui para a gente não perder muito tempo, quando um novo bloco válido é encontrado na rede, ele ganha o que a gente chama de PO dado, que é um proof of work, e um hash, que é um código composto de números encriptados, que vai servir como um protocolo de que aquela transação, ou seja, do encontro do bloco válido, realmente é válido. E, além disso, ele recebe o que a gente chama de POS, que é um proof of stake, e é um protocolo que certifica que aquele usuário é dono daquela informação. Ou seja, depois que o bloco é criado, ele é validado pela rede, e ele vai ser adicionado à cadeia de blocos da rede, que é também conhecida como blockchain. Eu tenho aqui, deixa eu ver o que está mais para frente, eu ia falar um pouco da história, mas eu mostro depois. Aqui eu tenho uma figura sobre as redes descentralizadas, aqui, da questão da tecnologia. Então, assim, cada bloco, ele é encadeado dentro, atrás de um outro bloco. Por isso que a tecnologia chama blockchain, e por isso que mais para frente lá, depois que eu acabei entrando aqui para falar, a respeito do... Deixa eu voltar lá para frente, aqui, ó, da parte de ataques. Então, assim, o Gilberto falou, tipo assim, se o cara pegar e conseguir promover um ataque na rede, no Bitcoin, hoje em dia, tecnicamente, é quase impossível. Mas vamos supor por um segundo que fosse possível, que a gente vai querer fazer. Para você alterar uma transação dentro do blockchain, não é tão simples quanto parece, assim, à primeira vista. Então, assim, primeiro que você tem que entender que você vai ter que alterar uma rede distribuída, ou seja, você vai ter que enganar a rede inteira. Então, por exemplo, são mais de 5 mil servidores, só na rede Bitcoin hoje. Então, você vai ter que alterar todos esses... Toda essa informação dentro de todos esses servidores. Vai ter que dar um jeito de enganar toda a rede, ignorando também a questão, a gente não está falando, nem está entrando aqui, na questão da parte que toda essa teoria que a gente falou e que a gente passou, toda essa rede é criptografada. Ou seja, você vai ter que quebrar a criptografia, que demoraria uma parcela significativa de tempo e de energia, para depois tentar alterar essa informação. Mas vamos dizer que você pega, você consiga quebrar a criptografia e você consiga encontrar o bloco certo. Você vai descriptografar e vai encontrar a transação que você quer alterar. Depois que você alterar essa transação, consequentemente, o bloco vai gerar um novo bloco, blockchain, que está diferente do que está na rede. Ou seja, ele vai ser identificado como sendo inválido. Mas vamos dizer assim, ou seja, não basta simplesmente você relocar o bloco na rede, você vai ter que fazer com que a rede inteira reconheça aquele novo bloco como válido. E como ele não vai ser idêntico ao que já foi autenticado, você não vai conseguir fazer essa alteração. Então, assim, porque além disso, você teria que reescrever todos os blocos posteriores para que essa nova cadeia fosse aceita. Então, por exemplo, se a gente estivesse lá e fizesse essa alteração no bloco 1001, você teria que reescrever o bloco 1002, 1003, 1004, até o 1005 para que ele se tornasse uma nova cadeia vaga. Então, assim, e outros falavam, você ia ter que ganhar uma rodada contra todos os computadores da rede e subir uma nova cadeia para cima. Ou seja, é quase impraticável, é quase impossível que você consiga fazer. Então, por exemplo, você pega lá blocos muito antigos, então, por exemplo, você chega lá e for ver que a pessoa for querer alterar uma informação que está dentro do bloco 10, é praticamente impossível você conseguir alterar essa informação. E aí, assim, só para complementar aqui, eu quero mostrar essa figura aqui. Cadê? Aqui, ó. Aquilo que o Gilberto estava falando naquela hora, isso aqui é um gráfico das startups que existem hoje trabalhando com o blockchain. Então, assim, Bitcoin é só um pedacinho do que é o blockchain. Então, assim, por exemplo, a gente já tem uma aplicação bem comum hoje, até vou dar uma... Vou dar um exemplo bem específico ali para vocês pesquisarem depois. É a aplicação de smart contratos. Então, assim, são contratos inteligentes e que você pode pegar... Então, assim, ao invés de você ter um pedaço de papel, eles são escritos em códigos onde são definidas as regras e consequências escritas do contrato. Smart... Tipo assim, a tecnologia do blockchain, ela tem inúmeras possibilidades. Então, essa tecnologia do smart contratos é uma... A gente tem aqui uma empresa trabalhando com a prova de... de posse, né? De autoria dos módulos de um aplicativo em desenvolvimento. Ela tem... A gente tem a parte da prova de posse de conteúdos digitais e de entrega. Tem várias empresas trabalhando com isso, entendeu? A gente tem a parte de trading digital de seguro. Tem uma porrada de aplicações das mais variadas, entendeu? Por exemplo, o Bitcoin provavelmente daqui em questão de 5 ou 10 anos vai acabar com cartórios, por exemplo. Não vai existir a menor necessidade de existir cartórios, tá? Eu vou citar aqui dois exemplos aqui. Esse exemplo eu acho simplesmente sensacional essa aplicação. Não sei quem conhece vocês, até quero ver depois para o pessoal perguntar a opinião. Mas tem esse aplicativo Mudamos, tá? Esse aplicativo Mudamos, ele usa a tecnologia Bitcoin para promover votações com total confiabilidade de forma remota do teu celular. Então, por exemplo, as pessoas sobem projetos... como diz... como é que é o nome? Quando você quer oferecer tipo... oferecer tipo... tipo um projeto de lei para uma... uma... não é uma tentativa de projeto de lei, me fugiu o nome agora, alguém me lembra aí? É uma votação do projeto de lei, né? É, não, quando você quer mandar lá para a Câmara dos Deputados uma ideia... administrativo. Isso. Então, as pessoas sobem uma ideia... Você vai mandar um projeto de lei, né? Você vai mandar uma ideia para que o deputado ou o senador crie um projeto de lei. É. E aí, assim, a ideia do Mudamos é... a ideia... o tipo assim, o Mudamos, ele guarda a possibilidade da gente retomar a real democracia. Não sei... Há muitos anos... Quando você... Nas aulas de histórias, a gente aprende isso. A real democracia surgiu na Grécia. E aí, assim, naquela época, as pessoas iam e votavam a respeito de todos os assuntos. Não existia esse conceito que a gente usa hoje de democracia representativa. A democracia representativa surgiu quando a população começou a aumentar e começou a ficar impraticável que as pessoas votassem elas mesmas no que elas queriam. E aí surgiu a democracia representativa que a gente escolhe pessoas para, tecnicamente, ir lá representar a gente. O que acontece é o seguinte, como mudamos se funciona com blockchain e qualquer pessoa pode votar de forma segura e garantir que é ela que está votando, quando essa tecnologia ela pegar e ela for realmente ela explodir, ela vai oferecer a possibilidade de que a gente vote direto no que a gente está interessado, no que a gente quer ou no que a gente não quer. Hoje, ele funciona como uma maneira de mais, digamos assim, é uma maneira mais segura e legal, por sinal, de enviar projetos para a Câmara, para o setor legislativo. Então, o que acontece? Alguém sobe uma ideia lá, você vota no projeto de lei se você concorda ou se não e aí, a partir do momento que ele tem um determinado número de votos, ele é enviado para que os vereadores, para que os deputados, os senadores, apreciem. mas como ele tem essa tecnologia por trás dele, ele guarda uma possibilidade de nos trazer nos próximos anos uma revolução na maneira como a gente leva a democracia a funcionar. E aí, eu quero citar esse outro caso desse aplicativo da Micélia, que é um smart, ele é feito com base em smart contracts, é uma plataforma baseada no blockchain e ele foi criado pela cantora Imogen. Trip. E ele faz a conexão direta entre artista e público. E aí, assim, ele visa uma remuneração justa para o criador do conteúdo e fomentando o ecossistema para que ele funcione de modo colaborativo. Então, o que acontece? Ele funciona, assim, o consumidor remunera diretamente o artista conforme o modo que ele faz o consumo da arte, seja da música, seja do que for. Então, por exemplo, quando um consumidor comum vai apenas ouvir a música no seu próprio dia, no seu próprio consumo, ele faz a transação pelaquela música de uma determinada maneira e aí, como é um smart contract que tem regras definidas, ele executa uma cobrança conforme o uso. Agora, por exemplo, se uma outra pessoa for querer utilizar essa mesma música para pôr na trilha de um filme, o smart contract ele executa um outro tipo de cobrança específica para aquela finalidade. ou seja, existem possibilidades gigantescas, entendeu? É uma tecnologia sensacional que eu ia falar um pouco da história, mas aí eu vou ficar falando muito tempo aqui e fica muito chato. Deixa eu descompartilhar a minha tela aqui. Que oferece, tipo assim, uma série de possibilidades, acho que já voltou, né? Beleza. que oferece uma série de possibilidades que, assim, quando a gente escolheu o título do cash de hoje, o blockchain realmente tem a possibilidade de mudar o mundo como a gente conhece. Há uns 20 anos atrás, a gente tinha as pessoas estudando a internet e os impactos da internet para saber como é que ela poderia mudar os negócios, como é que ela iria mudar a vida das pessoas. Hoje em dia, a gente tem que começar a estudar blockchain porque o blockchain vai ser a próxima passo na revolução. E como, assim, os aspectos de segurança deles são sensacionais, eu acho que realmente faz tempo que o pessoal já vem pedindo para a gente trocar e tocar nesse assunto dentro de um cash. Já que a gente está falando de mudar essa questão toda de negócios, eu queria ouvir do Martinelli a questão de o que isso vai impactar na questão jurídica, Martinelli, da sua visão aí. Então, Gilberto, na verdade, eu vou fazer as vezes do cara que está querendo simplificar toda essa sumidade de conhecimento que vocês abordaram. Na verdade, partindo, assim, do princípio, a parte da blockchain, ela se base... Opa! Martinelli? Criptografar... Martín, peraí, peraí, travou um pedaço aí para trás. Travou um pedaço aí? Volta... Então, então, só para... que no princípio aí daí para frente a gente perdeu. Então, a criptografia utilizada na blockchain é a criptografia assimétrica. Para simplificar um pouco as coisas, você tem a chave pública e a chave privada. A sua chave pública, ela identifica você e a chave privada é que realiza as transações, movimentações que você quiser realizar. Agora, para encriptar tudo que foi feito, ambas as chaves são utilizadas, elas encriptam tudo no bloco de texto que é chamado de hash e aí esse hash que vai conter todas as negociações feitas que vai incorporar a todo um bloco de hash armazenado que aí é chamado de blockchain. Aí esse blockchain são transmitidos, então, para todas as outras máquinas que fazem parte dessa rede, não é qualquer máquina na internet, ela tem que fazer parte dessa rede e pelo menos seis nós da rede conferem, validam esse... que tudo se resume a cálculo matemático. Então, eles conferem e validam esse cálculo, essas operações realizadas. Se eles validarem, eles vão propagar essas operações para as outras máquinas da rede para que você seja reconhecido nas outras máquinas da rede. E aí você é armazenado. Então, até o Alberto e o Alcion falaram, para você... Não, foi o Gilberto, se não me engano, também. Para você fraudar o blockchain, você precisa fraudar pelo menos imediatamente, naquele momento, 50% das máquinas que estão na rede. Isso é um poder... Isso não é impossível, mas é improvável. O poder computacional para isso é extremamente grande, é absurdo. São máquinas que simulam um planeta, por exemplo, que estão em duas, três, um planeta, assim, hoje. Então, a própria rede garante a segurança. Isso evita, por exemplo, na questão do Bitcoin, que é dinheiro, é moeda, o gasto duplo. É eu gastar duas vezes o mesmo dinheiro. Então, ele controla, inclusive, isso de forma descentralizada. Ou seja, sem que eu tenha uma autoridade central que vá controlar isso daí. No caso, o Banco Central ou, enfim, outra autoridade que possa existir. Bom, isso, assim, de repente, simplificando, o que foi abordado e entrando na pergunta do Gilberto, na verdade, sim, gente, só um minuto antes, eu queria falar do exemplo que o Alberto deu de você poder ter na autoria garantida de parte de um arquivo de código, de parte de uma questão autoral, ou então até de parte de um fragmento de música, enfim. O que que foi, qual foi a grande propiciação que o blockchain teve? ele permite que centavos e centavos e milionésimos de centavos de uma moeda, no caso, o bitcoin, possa ser atribuída a outra pessoa. Então, por exemplo, no caso de um código-fonte do arquivo .cpp lá, ou .c, armazenado num CVS, num controle de versionamento, eu poderia assinar parte desse arquivo com a minha assinatura ou outro cara que complementou o arquivo com a outra assinatura e eu não teria nem que discutir questão de direito autoral que estaria tudo validado pela blockchain. Essa é uma das possibilidades. Nesse sentido, eu gostaria de abordar, Gilberto, já entrando na sua pergunta, uma lei, Gilberto, que a gente até utilizou no curso de processo eletrônico na OAB, é a lei 12.682 de 2012. Essa lei, a da mãe Dilma, ela fala sobre a elaboração e arquivamento de documentos digitalizados. Mas, por incrível que pareça, ou melhor, por incrível que pareça no Brasil, exatamente os artigos que falavam que você poderia descartar os documentos originais, eles foram vetados. Então, os documentos digitalizados fazem prova dos documentos originais reais que estão impressos, por exemplo. Mas, uma vez que eu digitalizo um documento, ainda que seja num cartório, que vai digitalizar num PDF assinando digitalmente, com o certificado do tabelião, que aquele documento é réplica, realmente, do original, eu não posso descartar o original. Porque eu não tenho uma cadeia confiável para poder virar e falar, olha, realmente, o documento foi digitalizado em sua íntegra e ele vai representar fidedignamente o documento que ele representava de forma real. Com o blockchain, eu consigo fazer isso. Eu consigo ter a confiança e aí, caros telespectadores, eu falo de confiança no sentido de que nós precisamos entender a tecnologia para utilizá-la. O blockchain, ele consegue garantir que aquele documento gerado, e aí replicando toda essa informação para os outros lados da rede, ele é fidedigno, ele é único, então eu poderia, por exemplo, descartar o original. Essa é uma das possibilidades que o blockchain me provê, por exemplo. Agora, Gilberto, implicações jurídicas. O nosso jurídico, né, implica segurança na sua realização, mas ele é passível sempre de ser revisto. O que eu estou falando é que o blockchain vem a somar as formas como você vai contratar, como você vai proceder nos relacionamentos sociais e civis. Então, o blockchain, ele é uma tecnologia que ele não se limita à moeda e ele pode ser utilizado para vários ramos, não só, enfim, financeiros como medicina, como o próprio direito e outras questões que precisem de que seja assegurado que determinada ação ela realmente aconteceu. Eu acho que essa é a questão do blockchain. Para quem, dando o passo anterior novamente, o hash, ele garante o que para a gente, né, a integridade. O hash me garante saber que determinado procedimento ele é íntegro, ele representa realmente a realidade que foi praticada. Então, o blockchain, como ele é um aglomerado de hashes, ele se perfaz nesse modelo e a segurança vem de tudo que a gente narrou até agora. E nesse sentido, então, a blockchain, ela vem, na verdade, talvez, impactar de forma disruptiva, ou seja, ela vem ser algo fora da casa. Martinelli? Está travando aí. Agora, eu queria falar um... Martinelli, travou... Travou você de novo. A tecnologia disruptiva, depois da disruptiva, travou. Opa, então, desculpa, pessoal. A tecnologia disruptiva, ela tende a mudar o nosso cotidiano. várias tecnologias disruptivas que a gente tem hoje em dia. O próprio Bitcoin é, sim, uma tecnologia disruptiva. Outras, como o Uber e por aí vai. Então, a questão de quais os impactos que o blockchain enquanto tecnologia disruptiva vão provocar no nosso... Aí, realmente, é uma questão mais sociológica. Mas, para o direito, ele só vem a somar. Ele só vem a trazer mais segurança para políticas que possam ser realizadas, inclusive, trazendo mais segurança ao próprio processo eletrônico. Desde que o processo implemente, né, a questão da blockchain. Agora, só um minuto, obra rapidinho. Tem uma questão que o Vincert, né, o famoso pai da internet, ele... ele colocou um tempo atrás, e aí eu trago para vocês. Supondo que eu digitalizei um documento, ele se tornou digital, eu validei ele com a blockchain, e toda máquina da rede consegue dizer que aquele arquivo é realmente o arquivo original da cópia do original, porque o original eu já descartei, rasguei, queimei, enfim. Eu não tenho mais o original, eu só tenho aquele PDF que está na blockchain, que está validado pela blockchain, desculpa. E aí, o Vincert falou, temos que nos preocupar em imprimir a internet. O que eu quero dizer? Se por um acaso, ainda que a internet tenha sido construída sob o modelo distribuído, se eu tiver uma catástrofe natural, uma invasão alienígena, enfim, qualquer outra coisa que destrua, de certa forma, a cadeia, eu efetivamente não tenho mais rastreamento para garantir que realmente aquela transação é aquela transação. Então, eu diria assim, fica um ponto de observação que é qual o impacto de toda confiabilidade humana ser só no virtual e não no real se isso, porventura, vier a ser perdido. Para quem não sabe, nós estamos imprimindo toda a informação da humanidade, ou grande parte dela, em placas de pedra e armazenando numa caverna de sal para caso algum cataclisma aconteça no planeta e alguém que vier depois tenha algum rastro de quem ocupou esse planeta. Sem entrar em questões religiosas. Então, esse é o ponto de observação que eu ponho. O blockchain, na verdade, é o esperancioso que ele vá ser utilizado em outros ramos. Agora, e se isso se perder? Como é que eu posso garantir, então, que toda uma década ou todo um século humano que se baseou em blockchain ele existiu? A gente fica com esse exercício de reflexão. Eu acho que isso é uma questão importante. Uma coisa que eu queria aproveitar, que está acabando o tempo, eu queria falar tanto com o Gilberto quanto com o Martinelli, porque, assim, tem uma aplicação do blockchain que eu vejo, assim, ela pode ser aplicada de forma imediata, que seria facilidade na produção de provas e evidências confiáveis para a utilização em juízo. Vamos pegar um caso simples. Um cliente procura e quer ajuizar uma ação por concorrência desleal, por exemplo. e aí o cara está imitando elementos característicos do site dele na web page do cara. Para a gente comprovar isso judicialmente, o que o cara estava fazendo, até o momento o que a gente tem que fazer? Porque, assim, se o cara quiser, ele pode rapidamente alterar o site de um minuto para o outro. Então, o que a gente tem que pegar e requerer uma certidão, um cartório de títulos e documentos para ir lá, para que ele vá lá e acesse a web page dele, vai lavrar uma certidão dizendo tudo que é visível na página, escrevendo data, hora, não sei o que, e os detalhes, etc e tal. Esse serviço é caro e aí, dependendo do cartório e dependendo de tudo que o cara tiver que descrever, quando impule prints, o caralho é quatro, você vai poder gastar até, você gasta uma grana porque são várias e várias e várias páginas para você fazer, fora o tempo de você ir no cartório conversar com o cara, é uma instituição de sal. É assim, se você pegar e jogar isso para o blockchain, se você ir utilizando a tecnologia do blockchain para você arquivar esse registro e já existem sites e serviços que arquivam documentos com a tecnologia do blockchain, isso vai ser feito de forma infinitamente mais rápida, segura, para o resto da vida do que num cartório. E aí, algumas pessoas vão perguntar, mas vai ter validade jurídica? Vai ser aceito pelo juízo? Aí eu pergunto assim, por que ele não aceitaria? O máximo que ele poderia acontecer seria ele solicitar uma perícia judicial para verificar a integridade da informação registrada no blockchain. Se for confirmada a integridade dessa informação, que tecnicamente é muito simples de se verificar, não tem motivo nenhum para o juiz não aceitar esse tipo de prova. Então, assim, o fato é o seguinte, é só a questão do poder judiciário se acostumar com essa segurança e a confiabilidade do blockchain e depois que passar essa insegurança inicial, já imaginou até isso que eu queria trocar, passar também para o Gilberto, já imaginou que maravilha que vai ser produzir prova pericial com blockchain? Então, Alberto, eu até tive contato com algumas empresas que fazem esse serviço e assim, a aplicação mais imediata até que eu imaginei é, por exemplo, você tem um log de acesso, por exemplo, a um serviço ou a um AD, por exemplo, o log, apesar de ser uma prova, ele pode ser fraudado. Se você tem um log e você calcula o resto do log e armazena numa cadeia de blockchain o resto do log, ou o resto dos logs ao longo dos meses, anos, o que seja, acabou, ou seja, aquele log do jeito que está ali ele virou um documento que você não consegue alterar mais, porque ele virou, entrou no fluxo lá do blockchain e não tem mais como fazer isso. Eu queria chamar a atenção de uma outra coisa importante também que é a questão de anonimato, ou seja, o blockchain não deixa ninguém anônimo, na verdade, você sabe a transação que aconteceu, quem foi que registrou na cadeia de blocos aquela informação. Talvez você não saiba num primeiro momento quem é o responsável por aquela informação. Mas depois, aí o caso do bitcoin também, você consegue, monitorando aquela carteira, monitorando aquela pessoa que, com aquela entidade, eu chamo a linha de pessoa, aquela entidade que pode ser um aplicativo que fez aquele registro no blockchain, você até consegue, de alguma maneira, rastrear aquela situação. Então, veja que a ideia do blockchain não é anonimato, mas sim você ter uma forma confiável de registrar essa situação, para isso. não só consegue como já é feito, né? O SPI e a CIA já tem softwares que eles monitoram toda o bitcoin, eles podem até não saber quem é, mas eles sabem. Essa carteira vendeu para essa coisa, fez tantas e tantas e tantas transações, os caras conseguem reconhecer até que tipo de transação que é, se o cara está vendendo droga, se o cara está vendendo armas, pelo valor da transação. Então, assim, o que falta é só a ponte de quem é o dono dessa carteira. E essa ponte, às vezes, é resolvida quando eles identificam pela investigação real um suspeito e através da apreensão do equipamento desse suspeito descobrir que ele era o dono da carteira. Resolveu, acabou o problema. mais ou menos. Não é tão simples assim como a gente está falando, não, porque o blockchain, você pode até fazer o monitoramento de carteira, mas existem diversas formas de você conseguir burlar para que não seja achado o dono da carteira. Existem lavanderias, existe lavanderias que você entrega o dinheiro e pulveriza aquilo em centenas ou milhares de transações e existe isso também. Inclusive, passando de transações de compra de criptomoedas de outras carteiras, outras criptomoedas, o que finaliza, inclusive, em alguns blockchains que existem que você recebe aquele dinheiro em um cartão de crédito, onde você chega lá, pega lá e começa a gastar, na verdade, você está gastando os seus bitcoins que são convertidos em dólar naquele momento, paga-se a transação para uma operadora X lá que existe e pronto, você consegue utilizar. Mas, fazendo transações de duas a três carteiras já se tornam praticamente impossível achar aquela pessoa, até porque as carteiras e os blockchains ficam em diversos locais e você não consegue simplesmente achar. Aí entra nesse mundo a questão de acordo entre países, cooperação, o cara tem lá um blockchain em um país que não tem acordo de cooperação com o outro, por exemplo, Rússia e Estados Unidos, acabou, um não vai passar informação para o outro, o cara não consegue mais rastrear aquela venda. Soube que vendeu para o da Rússia, mas acabou, ele morreu. tanto que no início era usado nessa, tinha-se essa ideia, o pessoal comprava-se armas, como foi falado, armas, drogas, etc, tudo isso aí com o bitcoin, até para lavagem de dinheiro mesmo. Até para lavagem de dinheiro. Eu tenho uma pergunta aqui, lá no nosso chat, sobre custos de geração de um único bitcoin e blockchain, isso é muito alto. Realmente, na verdade, até por causa disso, falando do Whisky que fez a pergunta, é que houve um fork para o bitcoin cash que, na verdade, o que eles fizeram? Eles aumentaram o tamanho do bloco para exatamente conseguir uma quantidade maior de transações ao mesmo tempo e com isso diminuir um pouco essa necessidade de eu calcular os hashes ou a mineração dos blocos muito rapidamente. Então, esse foi um dos motivos dessa cisão, de aparecer um outro bitcoin em relação a isso. Então, o custo de geração de um bitcoin, computacionalmente falando, realmente é bastante alto e por isso que houve essa cisão. Um dos motivos foi essa cisão de moeda, entre... Não só do bitcoin, de qualquer moeda dessas virtuais. E todas elas funcionam em cima de blockchain. até aquela parte que eu expliquei ali. O processo é exatamente o mesmo para todas elas e o custo é muito alto que acaba não compensando os centavos que você vai minerar de bitcoin, a não ser que você more lá no... Tem alguns lugares no mundo que ainda compensam, dependendo da estrutura que o cara montou, do que ele já tem de estrutura, em termos de energia, tem alguns lugares que ainda vale a pena, mas não é muito lugar. Tem que gastar energia para alimentar as máquinas, tem que gastar energia para refrigeração também. você já tem um lugar que é mais frio, ou seja, você já economiza um pedaço da energia e aí só falta o outro pedaço que é o consumir. Se em lugar de energia é barato, tudo bem. Aqui no Brasil é praticamente impossível isso. Mas existem outras criptomoedas que chegaram utilizando o blockchain, mas de arquitetura de forma diferente. A Iota, por exemplo, foi até uma pergunta do pessoal ali mais atrás, que na verdade é a criptomoeda chamada Iota, que ele é utilizado com a legislação denominada Tangle. Qual que é a grande ideia dela? Ele pensa em superar, ele tenta focar para superar as ineficiências dos atuais blockchains de uma forma mais simples de um sistema descentralizado, que é de uma rede peer-to-peer. Então eles conseguem transferir seu dinheiro, a galera consegue transferir seu dinheiro já sem taxa. Ele começa a tirar algumas taxas que estão no meio do caminho aí. Fazendo essa comparação simples, tem muitas diferenças. Então, como eu falei, são duas arquiteturas distintas, mas elas são constituídas em cima de uma mesma ideia que a do blockchain. Só para ter ideia de como é que funciona essa estrutura de dados dela, chamada de DAG, Directly Asilic Graphic, que vem em uma cadeia sequencial onde esses blocos, se você observar depois, tem diversas fotos aí na internet, você acha, que esses blocos são adicionais em intervalos regulares como o do blockchain. E aí o Iota consegue alcançar um alto rendimento das transações em paralelo e também a sua validação. Ele não tem nenhuma cobrança de taxa porque utiliza as próprias máquinas. Então, você não tem que ter grandes data centers ali para ficar refrigerando e para ter esse custo como você estava falando. Ele já utiliza as redes per-to-pera, os próprios computadores das pessoas que estão fazendo as transações. Legal. Beleza. Tem mais alguém? Alguém quer mais falar mais alguma coisa? Quer fazer mais alguma coisa? Estamos chegando no final já, faltam quatro minutos, gente. Isso. Vamos começar a encaminhar para os nossos reclames do Plim Plim ou alguém quer falar mais alguma coisa? Basicamente, o que me chama a atenção do blockchain realmente é esse mudança de paradigma que ele vai gerar em uma série de outros serviços. Vai impactar em muitos serviços, inclusive alguns que a gente nem imagina nesse momento da aplicação do blockchain, mas que a gente está, diria que, arranhando a superfície ainda nessa situação. A gente vai ter muita coisa dentro da frente para encaminhar, para aplicar essa tecnologia do blockchain. Vou chamar assim, o Bitcoin, as criptomoedas é a ponta do iceberg. A gente vai ter muita coisa além disso. acho que é isso mesmo. O que eu falei, o que eu até comentei sobre essa outra moeda, Iota, Tangle, que utiliza a rede peer-to-peer, acho que agora vai começar a aparecer um monte de arquitetura, baseada na mesma ideia do blockchain, ou seja, criptografia, que foi aquele conceito básico que a gente até comentei no início e vocês acabaram recuprando a ideia, ou confirmando a ideia. E, no fim, o que se entende do negócio é que a gente vai ter que acabar uma hora focando numa tecnologia e ver qual que vai ser. Obviamente, o que foi de estrutura de Estado vai acabar seguindo um pouco o que diz a tecnologia do blockchain, porque tem que ter uma centralização, um controle, uma confirmação. Talvez vai partir para algumas tecnologias que são mais abertas peer-to-peer, como exemplo dessa Iota aí, como eu comentei. Eu acho que vai começar a aparecer um monte de vertente. Óbvio que a tecnologia, esse tipo de tecnologia para confirmação de documentos, para averiguação, para registro financeiro, isso vai acabar sendo utilizado. Uma hora ou outra vai ser forçado e um ou outro governo vai bater o martelo e vai começar a utilizar e vai ser um norteador. Cada um vai acabar talvez até criando o seu, como exemplo de criptografia de Estado, que a gente já comentou diversas vezes aqui no nosso webcast. Mas, enfim, vai acabar sendo norteando para algum deles e a gente vai acabar utilizando. Realmente, é o futuro, é o que vai acontecer, só basta haver um consenso entre os estudiosos ou a galera que realmente é influencer, que vai editar lá as grandes tecnologias que vão editar qual que vai acabar sendo uma só e vai ser utilizado. Legal. Bom, pessoal, só para a gente ir fechando, então, como é do nosso roteiro aí, após a passação de cada um, a gente vai para as notícias de segurança e eu tenho um interessante aqui sobre esse assunto que ocorreu agora tem uns 40 dias exatamente sobre blockchain e que envolve o governo federal. O Ministério do Planejamento fez um projeto, foi até bem sucedido, projeto piloto, essa verificação de documentos e identidades em conjunto. No caso, utilizou duas empresas, foi a Microsoft que é uma empresa especializada em blockchain, esse protocolo que a gente já conhece. Eu utilizo um aplicativo, né, pela Uport e um sistema de identidade Etherium, no caso, a plataforma Etherium. E eles fizeram essa prova de conceito e empregou esse Uport como aplicação de identidade, né? O que que eles fizeram com essa POC aí, com essa prova de conceito? Foi avaliar com a tecnologia blockchain se ela pode utilizar ajudar as autoridades a verificar os documentos registrados em cartório, exatamente o que estava, o que vocês estavam comentando aí. Então, utilizaram várias etapas aí, checando o potencial, ver se consegue carregar o documento, aprovar assinaturas, etc. Fizeram essa parceria com o governo federal, que já no caso já não é inédito, já rolou algumas vezes já no governo sul-americano, e outras para essa prova de conceito no blockchain. Mas o bacana que foi que essa versão piloto aí foi, foi bem vista pela galera. Então, assim, uma quebra de paradigma muito grande dentro do governo federal, utilizar uma, tudo bem, foi uma prova de conceito, utilizar empresas, etc., que a gente já conhece, mas, na minha visão, é uma quebra de paradigma muito grande. O governo federal está utilizando uma tecnologia tão nova já visando o futuro. Talvez isso aí seja uma forma de realmente ver que é um norte bem, um passo muito bem dado. Enfim, vou passar aí para a galera dar as suas notícias aí. Bom, minha notícia aqui não tem a ver com o blockchain, tem a ver com os proprietários de iOS, né? Um pesquisador australiano descobriu, agora recentemente, tem coisa de uma semana, uma vulnerabilidade, na verdade, é uma vulnerabilidade, é uma característica de implementação do iOS que permite a aplicativos que solicitam a autorização para usar a câmera, tirar fotos dos usuários ou ativar a câmera sem necessidade de autorização exatamente dos usuários. E aí, com isso, eles podem, por exemplo, acessar a câmera frontal e traseira do iPhone para isso, gravar a qualquer tempo a parte lá de vídeo, tirar fotografias e vídeos sem avisar, inclusive, uma das características é não dar nenhuma mensagem ou ativa nenhum tipo de LED dizendo que está gravando, ele pode gravar de forma completamente silenciosa um aplicativo, tirar uma foto ou gravar um vídeo de um usuário do iOS sem que ele percebesse qualquer mensagem parecida com isso, e até fazer upload de fotos e vídeos que ele fez imediatamente para alguém. Então, é uma vulnerabilidade, é uma característica do iOS, na verdade, esse pesquisador, inclusive, solicitou à Apple que mudasse a implementação do iOS para que isso não acontecesse mais. Então, é uma característica que tem que ficar atento, inclusive, o pesquisador, ele avisa que quem tem alguma preocupação em relação a isso, que cubra a câmera, igual a gente faz lá com as câmeras de notebook, porque isso é um problema de segurança para os iPhones. Vou fazer uma colocação rápida aqui, não é só isso, como também você falou da questão do microfone também, inclusive, saiu, aí não se sabe se é um boato ou não do microfone, mas o Facebook já jurou de pé junto, falou que o Facebook estava utilizando o microfone para fazer a propaganda dentro do aplicativo para o usuário direcionado. E o Facebook falou que jurou de pé junto, foi até uma matéria que saiu, jurou de pé junto, que não está fazendo nada disso, enfim, eu acredito muito. Eu também acredito. Eu também acredito. Acredito em Papai Noel também, acredito em Duende. Inclusive, a entrevista foi dada pelo Duende, né? Um Duende. Exatamente. Valeu. Deixa eu pegar, a minha aqui que eu quero dar destaque, porque acho que aconteceu essa semana, achei que foi mais relevante, foi o lance do Bad Rabbit, que eu quero falar a respeito. E daí, na verdade, o destaque que eu quero dar é que, todo mundo já sabe, eu acredito que todo mundo já saiba a respeito do Bad Rabbit, ele pegou e atingiu mais de 200 organizações, principalmente na Rússia, na Ucrânia, algumas aqui no Brasil, pegou no mundo inteiro de novo, foi um, agora virou, tipo assim, é um atrás do outro, né? E aí, assim, então a gente teve o Anacrai, daí a gente teve o NotPetya lá, que era o outro Hansel Reddard, agora teve o Bad Rabbit, e a questão é a seguinte, que inicialmente não foi confirmado, mas agora já foi confirmado, que sem surpresa nenhuma, né, todas essas ferramentas e todos esses malwares que surgiram e que tiveram grande capacidade de se alastrar, são provenientes de malwares que fazaram e foram roubados da, exploits que foram roubados da NSA pelo grupo Shadow Brokers. No caso específico, o Bad Rabbit, já foi confirmado, que ele usa um 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 exploit roubado da Shadow Brokers, que chama-se Shadow Brokers, que é Shadow Brokers, robô da NSA, que chama-se Eternal Romance. Então, assim, não é o Eternal Bloom, mas agora é o Eternal Romance, confirmado pelo Centro de Inteligência da Cisco, se eu não me engano, ele também, para variar, ele explota o protocolo SMB, RSE, e aí, assim, outra coisa que eu queria ressaltar, não sei se todo mundo está sabendo a respeito da questão, ficou sabendo, mas, assim, o, tanto o Bad Rabbit quanto o NotPetya, eles usam uma ferramenta comercial que chama-se Descriptor, para você, para criptografar o hardware da vítima, e uma outra ferramenta que chama-se Wiper, para apagar os dados, os discos que estejam atachados num sistema infectado. Então, assim, estavam se cogitando a possibilidade de que o mesmo, se cogita a possibilidade de que o mesmo grupo que estava por trás do NotPetya, também esteja por trás do Bad Rabbit. Então, assim, foi essa das notícias que eu vi essa semana, assim, eu deixei essa aqui para destacar, porque eu achei essa, do potencial ofensivo dela, foi bacana. Martinelli? Martinelli? Então, pessoal, ainda está dando pano para a manga, né, assim, aquela questão da influência russa nas eleições americanas, e agora está, o Facebook anunciou que aproximadamente 126 milhões de americanos, eles viram as operações, assim, russas baseadas em rede social, enfim, está dando uma treta, uma treta tensa isso dessa questão da manipulação, né, em uma guerra digital, vamos colocar assim, que influenciou a eleição de outro país, isso é uma coisa para nós realmente ficarmos de olho aberto, mas graças a Deus, cara, o TSE fala que as urnas são invioláveis, e eu confio, cara, eu acho que o TSE não ia falar o contrário para a gente. Outra entrevista do Gnomo, mas do problema, cara, o Gnomo está assistindo muito a entrevista do Gnomo, de novo. Cara, pois é, cara, pois é, mas o Gnomo convenceu, o negócio todo é que, o problema todo dessa manipulação das eleições americanas é que elas se deram na pessoa, então não adianta se o meio é violável ou inviolável, porque você vai manipular o voto, entende? Então, me chamou muito a atenção essas questões que estão, os dobramentos do caso, né, acho que nós estamos novamente em franca guerra fria, mas é isso, vamos lá. Beleza. Bacana. Fechou aí? Fechou. Oi, pessoal. Pode falar, fechou. Está ouvindo? Está travando o senhor também. Tá. Tchau.